Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início à palestra de abertura da 16ª Semana da Física da UFSCar. Eu vou convidar o estudante Andrés para apresentar o nosso palestrante e falar um pouquinho mais sobre a palestra, que o professor Francisco vai nos dar oportunidade de assistir hoje. Eu gostaria de agradecer por ele ter aceitado o convite, pela sua disponibilidade. E sem mais delongas, eu vou deixar o Andrés falar que, como foi mencionado na cerimônia da abertura, essa é uma semana cujo protagonismo e cuja organização é principalmente executada pelos estudantes. Então, não vou me demorar muito, vou passar a palavra para o Andrés. Por favor, Andrés. Obrigado, professora. Antes de eu introduzir o nosso convidado dessa primeira palestra, eu vou dar uns pequenos avisos. Primeiro, a gente vai dar um pequeno tutorial sobre a presença, sobre como acessar na plataforma, como que está estruturada a plataforma no final dessa palestra. Aí a gente vai compartilhar a tela, vai mostrar como que funciona o AVA e tudo mais. Quem tiver problema acessando a plataforma mesmo, como foi comentado na cerimônia, manda um e-mail para a gente. E aí a gente vai tentar resolver, vai ver o que dá para fazer. Outro anúncio é que a gente vai sortear um livro nessa palestra. Quem já tem acesso ao AVA pode ir lá concorrer para ganhar esse livro. Nesse caso, a gente vai sortear o curso de Física Básica, volume 2, do Moisés. Então, o único que precisa fazer é entrar lá em sorteio, palestra de abertura, e colocar que você quer participar do sorteio. Aí, mais para frente, a gente vai dar mais indicações sobre como vai ser o sorteio e ganhador e tudo mais. Bom, sem mais anúncios, por enquanto, eu então introduzo, dou a bem-vinda para o nosso primeiro convidado, o professor Francisco. Ele é professor do Instituto de Ciências, Matemática e Computação daqui da Universidade de São Paulo, Campo São Carlos. Ele é bolsista à produtividade nível 1D da Física, do CNPq. E ele atua na área de sistemas complexos, especificamente na área de simulação e modelagem de sistemas complexos. E aí, sem mais para lá, eu dou a bem-vinda para o nosso palestrante, para ele inaugurar o nosso evento. Ok, obrigado pelo convite. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, inicialmente, obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco, então, sobre o que seriam processos dinâmicos em redes complexas. Então, basicamente, eu vou mostrar como que nós modelamos processos que ocorrem no nosso dia a dia, incluindo, por exemplo, sincronização, propagação de epidemias. E vou falar um pouco sobre o que são essas redes. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte. O que esses sistemas têm em comum? Então, o cérebro, o Facebook, a internet, as colaborações científicas, os aeroportos, a Wikipedia, as cadeias alimentares, a sociedade, as proteínas e a web. Então, em princípio, parece que eles não têm nada em comum, porque são sistemas completamente diferentes, com diferentes naturezas, mas, no fundo, esses sistemas são exemplos de sistemas complexos. O que seriam sistemas complexos? São sistemas formados por partes discretas, e essas partes interagem de forma não linear, de forma que o comportamento do sistema não pode ser explicado pela soma das partes individuais. Então, a gente diz que, por trás de cada sistema complexo, nós temos uma rede complexa. Exemplos de sistemas complexos incluem, por exemplo, o nosso cérebro, onde nós temos neurônios conectados de acordo com as ligações, quer dizer, os neurônios ligados por sinapses, ou seja, nós temos um neurônio que vai mandar um sinal para outro neurônio, esse sinal passa pelo oxiônio, e aí, com isso, a gente tem as sinapses. Essas sinapses vão gerar uma rede, e essa rede vai gerar estrutura cerebral. A nossa sociedade é formada por pessoas que interagem por relações de amizade, relações de trabalho, que vão formar outro sistema complexo. Nós temos as cadeias alimentares, onde nós temos as espécies conectadas por relações tróficas. Então, nós temos, por exemplo, os produtores que servem de alimento para os herbívoros, que vão servir de alimento para os carnívoros. Isso forma, então, um grafo, ou seja, forma uma teia. E essa teia define, então, as interações entre as espécies. Então, no fundo, nós temos complexidade em toda parte. Nós temos no mercado financeiro, no cérebro, na sociedade, na internet, na transmissão de energia elétrica, na Wikipedia. E nosso planeta, na verdade, é uma reunião de diversos sistemas complexos, que vão desde o clima, onde nós temos diversas interações entre diversos fatores, incluindo, por exemplo, temperatura, umidade. Nós temos os ecossistemas, ou seja, complexidade está em toda parte. Então, algumas propriedades fundamentais desse sistema, uma delas é a emergência. O que seria emergência? Emergência é o seguinte, nós temos sistemas discretos que interagem e vão formar um sistema muito mais complexo. Ou seja, os neurônios, que são entidades relativamente simples, esses neurônios interagem, a interação dos neurônios vai gerar o cérebro, e as interações entre as regiões corticais vão gerar algo muito mais complexo, que é a nossa consciência, a nossa memória. Então, quer dizer, a reunião de entidades relativamente simples, a interação entre eles gera algo realmente complexo, que é o ser humano. Isso ocorre não apenas no cérebro, ocorre também em diversos outros sistemas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos as formigas, elas formaram uma ponte. Em princípio, isso é um comportamento inteligente, que parece que tem uma formiga que está coordenando isso, mas não. Isso ocorre de forma totalmente pela interação entre os elementos, eles não sabem que isso é uma ponte, na verdade. Isso ocorre também no formigueiro, ocorre nas revoadas de pássaros e peixes. Ou seja, esses comportamentos inteligentes que nós vemos na natureza, na verdade, eles são apenas a emergência da interação entre os seus elementos. Então, essa é uma propriedade fundamental dos sistemas complexos. Além disso, outra propriedade é a questão de hierarquia, ou seja, nós podemos ter complexidade desde o nível molecular, onde as moléculas, as proteínas e os genes estão interagindo. Essas interações vão gerar algo mais complexo, que é a célula, que está no nível acima. As interações entre as células vão gerar, na verdade, os tecidos, tecido muscular, tecido digestivo, todo o sistema digestivo, tecido muscular. A interação entre esses tecidos vão gerar as pessoas, os seres humanos. A interação entre as pessoas gera uma sociedade, e a sociedade está incluída num sistema muito mais complexo que a Terra. Então, na Terra, nós temos diversos sistemas complexos que estão conectados. Outra propriedade fundamental é a questão de universalidade, ou seja, aqui nós temos a rede de interação de proteínas, a web e a internet. Se nós simplesmente graficarmos aqui o número de interações, fizemos um histograma do número de conexões que cada vértice tem, então, quantos têm uma conexão, duas conexões, e assim sucessivamente, e essa distribuição a gente pode modelar como sendo uma lei de potência com o expoente crítico definido. Esse expoente da lei de potência, se nós ajustarmos essa curva, nós vamos verificar que ele está entre 2 e 3. Ou seja, essa é uma propriedade universal, de modo que, embora esses sistemas sejam completamente diferentes, no fundo, eles compartilham algumas propriedades semelhantes, e eles, e por conta disso, na verdade, nós podemos estudá-los com as mesmas ferramentas. Então, por isso que a área de sistemas complexos tem se tornado cada vez mais popular, porque nós podemos usar as mesmas ferramentas para estudar diferentes sistemas, porque, topologicamente, eles são muito parecidos. Bom, e por que estudar sistemas complexos? Há muitos, muitos motivos. Uma delas, por exemplo, é a questão de predição de novas drogas. Então, nós temos drogas que interagem, essa interação entre drogas, nós podemos tentar descobrir novas drogas e também descobrir novas funcionalidades para as drogas existentes. Além disso, podemos predizer interações de proteínas e as funções também proteicas, que é fundamental para entender principalmente a parte genética e a parte em doenças relacionadas com o câncer. Nós podemos estudar a rede de comércio mundial, onde nós vamos verificar, por exemplo, dado que ocorreu uma crise no Brasil, como essa crise afeta os outros países. Podemos estudar ainda as redes de doenças, ou seja, dado que o indivíduo tem diabetes, ele tem uma tendência a ter pressão alta, a ter obesidade, ou seja, ele tem várias doenças relacionadas, e nós podemos entender como essas doenças se ligam uma com as outras, e com isso tentar desenvolver métodos para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, evitando possíveis doenças. Podemos ainda realizar diagnóstico de doenças mentais, então nesse caso, os indivíduos são colocados em um scanner, o cérebro desse indivíduo é mapeado, com isso construímos uma rede, essa rede, nós extraímos características dessas redes, e se nós tivermos um conjunto de indivíduos doentes e um conjunto de indivíduos sadios, nós podemos realizar o diagnóstico automático usando a aprendizagem de máquina. Então é possível, por exemplo, nesse trabalho que nós publicamos em 2013, realizar o diagnóstico automático de doenças mentais, como a esquizofrenia. E além disso, podemos estudar processos de espalhamento, então, principalmente as doenças, como que essas doenças se espalham, e eu vou falar um pouco nessa palestra de hoje. Então essas aplicações, elas vão desde física, biologia, e chegam até a neurociência. Então praticamente todas as áreas hoje, nós podemos usar essa ideia de sistemas complexos. De fato, no ano 2000, Stephen Hawking disse que achava que o próximo século seria o século da complexidade. Por quê? Porque na verdade a complexidade, ela resolve, ela aborda os problemas do nosso dia a dia. Desde o problema de nutrição, problemas de infecção, de propagação de doença, o câncer, transmissão de dados na internet, as redes sociais, tudo isso é englobado pela teoria de sistemas complexos, e por conta disso, o Stephen Hawking já visualizou. E por que que isso hoje, por que que a gente consegue, na verdade, estudar essas áreas hoje? Porque nós temos dados, a todo momento estamos gerando dados, e nós temos capacidade computacional para processar esses dados. Então, na verdade, hoje com os computadores e o conjunto de dados que a gente tem disponível, a gente consegue, então, analisar sistemas que antigamente eram impossíveis. Então, para estudar sistemas complexos, nós temos as redes complexas, e para estudar essas redes, nós temos três diferentes abordagens. podemos estudar a estrutura, a dinâmica e as aplicações. O que que seria isso? No caso da estrutura, a ideia é estudar como que a organização dos, como os sistemas estão organizados. Ou seja, dado que nós temos a web, as interações de proteínas, como nós descrevemos a estrutura desses sistemas? No caso da dinâmica, a gente vai ver que, dado que eu tenho a estrutura, eu posso simular processos dinâmicos e analisar processos dinâmicos em cima dessa rede. E as aplicações é usar simplesmente toda a teoria desenvolvida em aplicações em medicina, em transmissão de energia elétrica, em transmissão de dados na internet. Então, há diversas aplicações diferentes. Bom, inicialmente vamos falar sobre a estrutura. O que que seria a estrutura? Então, a gente tem aqui um sistema complexo, uma interação de proteínas, e se nós olharmos essa rede, nós vemos simplesmente uma nuvem de pontos, e essa nuvem de pontos, ela representa a estrutura, ou seja, o esqueleto do sistema complexo. Então, esse esqueleto é que vai definir toda a funcionalidade do sistema. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vê a propagação de coronavírus na nossa sociedade, essa propagação só ocorre porque nós temos uma sociedade, ou seja, nós temos uma estrutura no qual esse agente infeccioso está propagando. Para estudar essas redes, matematicamente, nós usamos teoria dos grafos, ou seja, nós representamos essa rede como sendo uma matriz, de forma que, por exemplo, o nó 1, nesse caso aqui, ele tem duas conexões, então, se nós olharmos aqui, o nó 1 está conectado com o nó 2, então, está aqui conectado com o 2, está conectado com o nó 3, então, as entradas vão ser igual a 1 se o 1 está conectado com o 2 ou 3, e 0, caso contrário. Então, com isso, a gente define essa matriz, é uma matriz de conexões, e a partir dessa matriz, nós podemos usar todo o ferramental de álgebra linear, por exemplo, para tratar essas matrizes, podemos calcular espectro, podemos calcular determinante, podemos analisar sistemas de equações, então, nós podemos fazer uma série de análises matemáticas desse grafo. Uma medida fundamental é o grau, como é que eu descrevo o grau? Então, a gente tem aqui o grau, é simplesmente a soma dos elementos da linha, então, por exemplo, o vértice 1, ele tem grau 2, porque eu tenho dois elementos, o vértice 2 também tem dois, o grau 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, basta que eu ver aqui o nó 3 tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, então, basicamente, somando os elementos da linha, eu sei qual é o grau, então, o grau é o número de conexões, e para que serve? Serve pelo seguinte, se nós olharmos aqui, temos duas redes completamente distintas, nessa primeira rede, é uma rede aleatória, como é que eu gero uma rede aleatória? Eu simplesmente tenho um conjunto de vértices, fixo, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente jogar uma moeda, e com uma certa probabilidade P, eu vou conectar ou não, então, eu jogo uma moeda, se cai cara, eu simplesmente conecto, se sai coroa, eu não conecto, isso na verdade define um processo de Bernoulli, um processo de Bernoulli, se eu calcular a distribuição do número de conexões, eu vou encontrar uma distribuição de Bernoulli, se o n for para o infinito, ou seja, se a rede é muito grande, eu vou ter uma distribuição de Poisson, pela lei dos eventos raros, e com isso, eu consigo, então, caracterizar a estrutura desse grafo, através da distribuição do número de conexões. Por outro lado, se eu tiver uma rede que tenha ligação preferencial, ou seja, a chance de eu ligar I com J depende do grau de J, de forma que os vértices mais conectados têm uma tendência maior de receber mais conexões, então, eu vou ter alguns hubs, esses hubs, eles são raros, por quê? Porque eles, a chance de eu achar um hub é muito baixa, e com isso, eu tenho chamada lei de potência, ou seja, essa é uma rede sem escala, e a distribuição do número de conexões segue uma lei de potência com um expoente bem definido. Então, a gente pode ver que pela distribuição do número de conexões, a gente consegue, então, diferenciar duas redes completamente distintas. Outro índice fundamental é a questão de complexidade. O que é definida complexidade? É definida pelo menos pelo segundo momento do grau, ou seja, o segundo momento do grau, se esse K a gente considerar como uma variável aleatória contínua, é simplesmente K quadrado P de K de K. Com isso, eu consigo calcular a variabilidade, porque a variância do grau, ela é relacionada com o segundo momento do grau, ou seja, a variância é simplesmente o segundo momento menos o grau médio ao quadrado, então, quer dizer, quanto maior for essa variância, mais complexa é uma rede. Então, com isso, a gente consegue definir o nível de complexidade, ou seja, quão complicada é a distribuição de conexões dessa rede. Outra medida fundamental é a distância, então, por exemplo, a distância entre o Bob e a Elisa são duas conexões, entre a N e o Bob é apenas uma conexão, essa definição da distância é relacionada com o conceito chamado seis graus de separação, que foi observado pelo Milgram em 1967, ele fez um experimento para verificar que a distância média entre quaisquer indivíduos nos Estados Unidos era em torno de seis, e hoje já se sabe que a web a distância é dezenove graus. Há outras estruturas fundamentais, como estruturas de comunidades, então, a gente tem, por exemplo, aqui tem um módulo de conexão, a gente tem outro módulo aqui, esses módulos são definidos por vértices similares, ou seja, se for uma rede social, provavelmente essas pessoas torcem pelo mesmo time, por exemplo, ou são do mesmo partido político, e esses módulos são fundamentais principalmente para fazer buscas na web, então, por exemplo, se eu vou relacionar uma busca relacionada com um certo time de futebol, então basta que eu analise essas páginas relacionadas, e ao mesmo tempo a gente pode analisar a emergência de bolhas na web, que são aquelas bolhas em que as pessoas falam sobre o mesmo assunto. Então, há muitas e muitas medidas que a gente pode definir para que eu possa descrever a topologia dessa rede, então, se eu olhar simplesmente visualmente, eu vejo uma nuvem de pontos, mas eu posso tentar descrever essa nuvem de pontos através de descritores, então, em física seria, por exemplo, calcular a posição e o momento de uma dada partícula, aqui não, aqui eu vou calcular, então, propriedades de cada vértice desse grafo. Então, eu vou calcular as propriedades e a partir das propriedades eu consigo descrever a topologia da rede. Bom, e como é que a gente modela agora esse sistema? Então, dado que eu conheço a estrutura, então agora eu quero modelar o sistema. Então, para modelar esse sistema, o que nós vamos fazer é associar uma equação diferencial, ou seja, um processo dinâmico a cada vértice. Então, por exemplo, a evolução dessa variável pode ser, por exemplo, vamos supor que seja um pêndulo, então seria, por exemplo, o ângulo que eu faço com a vertical. Então, a evolução desse pêndulo depende do quê? Depende da frequência natural desse pêndulo e depende também da interação com os vizinhos. Então, esse termo aqui é o termo da matriz de adjacências, ou seja, E1, se o I está conectado com J, e depende também de uma função de acoplamento. Essa função vai definir como que o sistema interage. Então, feito isso, o que eu posso fazer? Simplesmente simulo, associo uma equação a cada vértice, resolvo essas equações numericamente, se eu quiser fazer uma análise numérica, ou seja, uso, por exemplo, o método de Runge-Kutta para resolver, e com isso eu consigo analisar a evolução de todo o sistema. Ou seja, processos dinâmicos são simulados na estrutura da rede. E que processos dinâmicos? São vários. Então, a gente tem sincronização, que eu vou explicar o que é sincronização, na verdade, relacionado principalmente com o cérebro, ou seja, nós temos que pessoas que apresentam, por exemplo, a epilepsia têm uma estrutura cerebral que tende a favorecer a sincronização, propagação de epidemias, propagação de rumores em redes sociais, falhas em cascata, ou seja, dado que uma espécie, por exemplo, é extinta, qual é o efeito da extinção? Ou seja, essa espécie vai levar à extinção de outras espécies e acaba afetando todo o ecossistema e depois a gente consegue entender qual é a perda que ocorreu nesse ecossistema todo. Ou seja, as espécies se influenciam e a remoção de uma delas influencia todo o ecossistema. Isso também é simulado em estação de transmissão de energia elétrica. Então, dado que, por exemplo, uma estação falha, um blackout pode se propagar. Nós temos cooperação, ou seja, nós temos os vértices da rede, como que esses vértices cooperam? Então, hoje, por exemplo, o que seria cooperação? Seria, por exemplo, usar máscara. Então, se eu uso máscara, estou protegendo as outras pessoas, ou seja, estou cooperando. Se eu não uso, eu tenho uma atitude egoísta e aí eu tento me proteger esperando que os outros usem máscara. Então, isso a gente pode estudar também e analisar como que essa cooperação influencia a dinâmica de todo o sistema. Temos ainda dinâmica de opiniões, ou seja, como é que uma ideia, por exemplo, uma ideologia, ela se propaga e como que essa ideologia influencia as pessoas. Então, na verdade, temos muitos e muitos diferentes processos dinâmicos que nós podemos analisar nesses grafos, ou seja, nessas redes. E por que estudar isso? Porque é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, uma estação de transmissão de energia elétrica e eu sei que essa extração, ela precisa estar síncrona para transmitir da melhor forma possível. Então, se eu sei como que a topologia influencia a dinâmica, então basta que eu mude a topologia para mudar a dinâmica. Então, é um mecanismo de controle. Então, o que eu faço? Eu transformo a minha topologia e eu consigo transformar a minha dinâmica. Isso ocorre, por exemplo, em doenças mentais. Ou seja, se eu sei como que autismo, esquizofrenia, diferenças de doenças são afetadas pela topologia do cérebro, eu posso tentar modificar essa topologia. O mesmo ocorre, por exemplo, com o paciente que teve um AVC, ele teve alguma região afetada e vamos supor que eu precise, essa conexão foi quebrada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguns exercícios de fisioterapia para tentar reforçar essa conexão de forma que a pessoa restabeleça os movimentos, por exemplo. Então, quer dizer, sabendo como a topologia afeta a dinâmica, nós podemos mudar a topologia para afetar a dinâmica. Então, isso tem aplicações mais diversas possíveis. Bom, vamos falar primeiro sobre sincronização. O que seria sincronização? Então, aqui a gente tem simplesmente osciladores. Esses osciladores vão ser colocados em cima dessas duas latas de refrigerante. Com isso, eles começam a interagir. Você pode ver que há um pequeno movimento dessa plataforma. Essa interação faz com que eles mudem a fase, ou seja, eles estão interagindo entre eles e isso leva ao fenômeno de sincronização em que os osciladores começam a oscilar com a mesma frequência. Então, a gente pode ver que ao longo do tempo eles vão sincronizando cada vez mais e depois de um certo tempo eles estão completamente sincronizados. E onde ocorre sincronização? A sincronização ocorre, por exemplo, entre vagalumes, ocorre em estações de transmissão de energia elétrica, entre grilos na primavera, entre lasers, entre neurônios. Então, por exemplo, quando eu movo a minha mão, na verdade, tem uma região do meu cérebro que está disparando ao mesmo tempo de forma que eu consiga fazer esse movimento, entre animais, ou seja, a sincronização ocorre nos mais diversos sistemas. Para estudar sincronização, então, a gente tem um modelo, o modelo mais comum é o modelo de Kuramoto e o que seria esse modelo? Então, se a gente imaginar que eu tenho aqui um pêndulo e aqui seria a fase desse pêndulo, então, o que acontece? A evolução desse pêndulo depende de quem? Da frequência natural desse pêndulo e depende da interação. Então, vamos supor que a gente tenha outros pêndulos que estão conectados com esse pêndulo e aí essa interação entre eles vai definir a emergência do estado síncrono, ou seja, no modelo de sincronização essa função de acoplamento é dada pelo seno da diferença das fases e aqui a gente tem o termo de acoplamento, ou seja, se o acoplamento for zero, não tem interação, então eles oscilam de maneira independente, se o acoplamento for muito forte, é como se eu colocasse uma barra entre eles e aí eles vão oscilar em conjunto. Para medir o nível de sincronização, a gente tem um parâmetro de ordem que é simplesmente a média dessa fase em relação à fase média do sistema e aí o que acontece? Quando eu aumento esse acoplamento ocorre algo realmente interessante. Não basta aumentar simplesmente o acoplamento para eu ter a emergência do estado síncrono. Apenas a partir de um certo valor crítico é que eu vou começar a observar esses clusters de osciladores acoplados, ou seja, sincronizados. Então o que vai acontecer? Eu aumento até um certo valor crítico, a partir desse valor crítico aparece a sincronização do meu sistema. Então o que nós temos aqui é uma transição de fase contínua, ou seja, de segunda ordem e essa transição de fase contínua se nós calcularmos, ou seja, se nós resolvermos essa equação usando o campo médio nós vamos verificar que esse lambda crítico depende da topologia da rede. Então notem que aqui aparece o segundo momento da distribuição do grau, ou seja, quanto maior for esse valor mais fácil o sistema sincroniza. Então, nesse caso a gente mostra claramente que a organização da rede influencia a emergência do estado síncrono. além do que se nós acoplarmos ainda mais, ou seja, se eu simplesmente mudar a frequência natural de forma que ela seja igual ao número de conexões, ou seja, quem está mais conectado oscila mais rapidamente do que quem está pouco conectado, o que vai acontecer? Então a gente vai ter uma transição de uma... a gente vai mudar uma transição de contínua de segunda ordem para uma transição descontínua de primeira ordem onde a gente verifica a esterese. ou seja, eu mudo completamente a dinâmica do sistema se eu acoplo ainda mais a dinâmica com a estrutura. Ou seja, se eu faço com que a dinâmica do sistema dependa mais ainda da rede, eu tenho uma mudança completamente inesperada. Então eu tenho uma emergência de uma transição de fase abrupta, ou seja, de primeira ordem. Podemos ainda adaptar esse modelo de forma que nós possamos modelar transmissão de energia elétrica. Então nesse caso nós acoplamos também a frequência natural com o número de conexões de forma que nós vamos ter produtores e consumidores de energia. Feito isso é possível também resolver essa equação e é possível simular e verificar que há uma quer dizer, há uma maneira de mostrar que a teoria se compara com a simulação. Então esse é um trabalho que a gente publicou em 2013 no Physical View Letters e a gente verificou por exemplo que dependendo como nós analisamos esse sistema nós podemos verificar novos tipos de sincronização com o que a gente chamou na verdade de Cluster Explosive Sincronization que é um novo tipo de sincronização. Então quem tiver interesse nesse oscilador de Kuramoto em redes eu sugiro aqui a nossa review publicada no Physical Reports em 2016 e nessa review a gente mostra na verdade como a topologia da rede influencia a emergência de sincronização e aí há muitas questões em aberta por exemplo as questões de heterogeneidade como que osciladores de um tipo se conectam com outro tipo a questão de várias layers que eu vou mostrar como é que esse sistema se comporta ou seja tem várias questões em aberta e essa é um tópico interessante de pesquisa ainda hoje outra dinâmica fundamental é a dinâmica de espalhamento então a gente conhece espalhamento de bactéria e de vírus principalmente mas também podemos modelar o espalhamento de vírus de computador ideias inovação e até fake news então na verdade quando a gente fala espalhamento a gente fala em informação então é uma informação que está trafegando nessa rede e a pergunta é como que a topologia da rede influencia nesse espalhamento para estudar esses modelos epidêmicos nós podemos usar duas abordagens diferentes uma abordagem teórica em que nós queremos entender a física do sistema ou seja eu quero entender por exemplo como que ocorre essa transição de fase como que eu calculo esses expoentes críticos como que ocorre essa emergência como que eu controlo uma epidemia através de vacinação ou seja eu estou interessado em analisar teoricamente eu não quero fazer predições e para isso a gente usa modelos matemáticos teoria do campo médio por exemplo e simulações de Monte Carlo usando autômatas então tem várias maneiras de fazer isso mas são duas bordagens que permitem uma análise teórica outra possibilidade é uma análise baseada em dados nesse caso nós desenvolvemos os modelos mas aqui o que nós fazemos é otimizar os parâmetros desse modelo de forma que ele se adeque da melhor forma aos dados e outra maneira é simplesmente fazer forecast ou seja fazer predição usando aprendizagem de máquina e métodos estatísticos então a gente tem duas abordagens diferentes e eu vou mostrar como que a gente utiliza cada uma delas então quando a gente fala epidemia a gente lembra de todas as epidemias que nós tivemos ao longo da história então a gente teve a praga teve a praga de Atenas e recentemente a gente teve o H1N1 e hoje a gente tem o coronavírus então a gente tem várias propagações ao longo da história e para comparar esse dado é muito interessante nós temos aqui então a propagação da peste burbônica na Europa então se a gente observar esse mapa o que aconteceu ela começou aqui na Turquia quando chegaram os navios com os ratos infectados ela chegou começou por volta de 1347 e essa propagação para chegar aqui nos países nórdicos na Suécia e Noruega principalmente só chegou depois de 1351 ou seja em torno de 4 anos então demorou em torno de 4 anos para a doença ir do sul da Europa até o norte da Europa então se a gente comparar com o caso que a gente tem hoje que é o H1N1 e até do coronavírus hoje em dia o que a gente tem no H1N1 começou no México com uma criança infectada e em 3 meses ela atingiu todos os continentes aí uma questão fundamental é por que isso aconteceu será que o vírus se espalha mais facilmente na verdade não o que acontece é que na Europa na Idade Média as pessoas não tinham como se locomover não havia meios de transporte como existem hoje então as pessoas se concentravam num raio de 3 a 4 quilômetros e com isso como as pessoas viajavam pouco então não havia muito contato então a gente tinha na verdade comunidades isoladas esse isolamento das comunidades fazia com que as doenças se propagassem lentamente enquanto hoje uma pessoa pode sair do Brasil e chegar no Japão em menos de 24 horas então o que mudou na verdade foi a estrutura de contatos ou seja a estrutura da rede para estudar esses modelos nós usamos os modelos chamados modelos compartimentais então nós temos os compartimentos então nós temos o indivíduo ele é suscetível ele pode ficar infectado ele pegou a doença ele pode voltar a ficar suscetível nesse caso ele não adquire imunidade ou seja o indivíduo ele pode pegar a doença novamente que é o caso por exemplo do resfriado embora não seja o mesmo vírus nós podemos modelar dessa forma e outra possibilidade é o indivíduo ele está suscetível ele fica infectado e depois ele adquire imunidade isso ocorre por exemplo com sarampo ou seja a pessoa não pega sarampo duas vezes na vida então nós temos usando esses compartimentos nós temos esses dois modelos mas nós podemos definir outros modelos então nós podemos emitir por exemplo o SIRS que a pessoa perde a imunidade depois de um certo tempo SIR e vários outros então com isso o que a gente tem a gente vai ter o indivíduo suscetível com uma certa probabilidade ou taxa ele vai se tornar infectado com uma certa probabilidade ou taxa quer dizer probabilidade se for tempo discreto taxa se for tempo contínuo ele vai se tornar recuperado então com isso a gente consegue definir a dinâmica e essa dinâmica a gente vai analisar em grafos então se eu tiver um grafo totalmente conectado que é quando começou a ser desenvolvido esses modelos na década de 20 do século passado o que aconteceu? a gente tem aqui uma equação apenas porque são todos iguais aí posteriormente foi adaptado para o caso que nós temos um grafo regular então aqui nós temos uma equação que definia era a mesma equação na verdade porque a gente ainda tem que os vértices são todos iguais mas no mundo real as coisas não são tão simples certo? no mundo real a gente sabe que esses modelos que levam em conta esses grafos regulares eles não se adaptam tão bem mas em alguns casos funciona então por exemplo aqui a gente tem um dado de 1978 de casos de infecção numa escola na Inglaterra a gente pode ver que os pontos representam os dados e a curva tracejada representa um modelo ajustado ou seja a gente pode ver que o modelo funciona muito bem mas tem algumas limitações que a gente vai ver que não é tão simples assim então no mundo real como nós temos redes heterogêneas ou seja redes complexas eu não posso fazer uma análise tão simples ou seja eu não vou ter apenas uma equação essa equação vai depender do número de conexões que cada vértice tem então só para mostrar que a evolução dessa dinâmica então aqui eu tenho a evolução da dinâmica cis ou seja suscetível infectado suscetível nesse caso o indivíduo ele vai pegar a doença ele pode pegar novamente então a gente vai ter uma prevalência da doença ou seja as pessoas elas se reinfectam ao longo do tempo então a doença prevalece a doença não termina e no caso do cir não no caso do cir como eu tenho indivíduos que vão se recuperar quando o indivíduo está infectado e ele tenta passar para os vizinhos mas os vizinhos todos estão recuperados então o que vai acontecer aqui o que vai acontecer é que a doença não propaga mais então ela vai atingir um pico e aí ela começa a decrescer então é isso que a gente vê hoje nesses noticiários em que a gente vê claramente esse decréscimo da epidemia para isso a gente vai tentar uma transição de fase ou seja uma transição de fase de uma fase não endêmica ou seja a doença não se propaga para uma fase epidêmica uma fase ativa quando a epidemia está se propagando e com isso a gente vai ter um lambda crítico esse lambda crítico é relacionado com o R0 que a gente ouve tanto falar ou seja é o mínimo que eu preciso de taxa de propagação para que essa epidemia se alastre então a gente vai ver que esse valor depende da topologia da rede e como é que eu analiso então esses modelos em redes complexas tem várias maneiras a primeira abordagem que foi sugerida em 2001 ela é chamada degree-based mean field ou seja é um campo médio adaptado para o grau o que ele assume ele assume que quem tem o mesmo número de conexões evolui de forma semelhante então por exemplo quem tem grau 1 uma conexão é similar com quem tem grau 2 com quem tem grau 3 grau 4 ou seja é uma aproximação mas que funciona relativamente bem então o que acontece a fração de infectados com grau K como que ela varia ao longo do tempo ela depende da fração de suscetíveis com grau K que vão se tornar infectados K conexões que as suscetíveis tem a taxa com que essa epidemia é passada de um vértice para o outro e depende também da probabilidade de um vértice suscetível com grau K estar conectado com o vértice infectado ou seja se eu tiver essa é uma probabilidade que se eu seguir uma aresta de um vértice com grau K eu vou encontrar um vértice infectado do outro lado e ela decresce com a recuperação de indivíduos infectados com grau K então essa equação basicamente descreve o modelo cis essa equação é uma equação não linear mas se a gente fizer uma aproximação de primeira ordem ou seja se eu assumir que i de zero é próximo de zero no começo da epidemia ou seja tem por exemplo uma pessoa infectada eu consigo fazer essa aproximação fazendo essa aproximação essa é uma equação que a gente sabe resolver uma equação de primeira ordem linear basicamente a solução é uma exponencial ou seja uma constante vezes a exponencial e t sobre tal onde tal é o tempo característico dessa dinâmica esse tempo característico nós podemos tratá-lo de forma que ele é sempre maior do que zero então esse termo de baixo aqui é maior que zero como ele é maior que zero se eu resolver essa equação aqui eu vou chegar aqui o λ crítico ele é simplesmente igual ao grau médio dividido pelo segundo momento do grau ou seja novamente o segundo momento do grau aparece quanto mais heterogêneo o heterogêneo forme a rede mais facilmente a doença se propaga porque esse valor ele decresce em redes heterogêneas então aqui a gente mostra claramente que a topologia da rede influencia a propagação de epidemias então esse é um resultado importante porque mostra que então na verdade se a gente quiser interferir na propagação a gente a única possibilidade que a gente tem é mudar a topologia da rede então a topologia da rede tem uma importância fundamental só para efeito de comparação então que a gente tem uma rede sem escala que a nossa sociedade é sem escala se a rede for sem escala se o n for para o infinito a gente tem que essa integral de k² p de k dk ela diverge ou seja esse termo aqui vai ser próximo de zero então é por isso que as epidemias se propagam tão facilmente então redes sem escala são o meio ideal para a propagação de epidemias então por isso que hoje qualquer epidemia que a gente vê começando numa sociedade ela se propaga muito facilmente e assim ocorre também com fake news ou outra informação que a gente quiser propagar numa rede então se a rede for sem escala ela é o meio ideal para propagar qualquer informação assim como a rede aleatória essa propagação é muito mais difícil e por que isso ocorre? porque na verdade ela possui hubs esses hubs eles atuam como pontes de forma que se um vértice pouco conectado chegou no hub esse hub ele propaga para muita gente então acaba levando a uma uma propagação muito rápida só para efeito de curiosidade que eu vou explicar como é que a gente faz a simulação a gente pode fazer dois tipos de simulações de tempo discreto ou tempo contínuo tempo discreto a cada a cada segundo por exemplo eu faço alguma coisa então eu tenho dois processos possíveis um é processo reativo processo reativo cada vértice tenta infectar os seus vizinhos todos eles processo de contato cada infectado tenta infectar apenas um vizinho então a gente tem apenas um contato por unidade de tempo então a gente simplesmente simula dessa forma se for tempo contínuo é um pouco mais complicado porque a gente vai ter um processo de poisson associado a cada vértice e a cada aresta então com taxas diferentes para cada vértice é um processo de recuperação desse vértice para cada aresta é um processo de infecção então a gente vai ter processos de poisson acoplados e o Gillespie ele otimizou esse processo então hoje a gente utiliza um algoritmo chamado algoritmo de Gillespie esse algoritmo usado então para a gente simular processos epidêmicos em redes quando o tempo é contínuo então para analisar essas epidemias tem várias metodologias main field que eu mostrei agora tem a aproximação de cadeia de Markov aproximação por pares degree based main field passagem de mensagem então tem muitas abordagens tem muitos problemas em aberto então por exemplo não se chegou ainda ao resultado quando o gama da lei de potência ele é maior do que 3 a gente ainda não consegue ainda mostrar que os resultados teóricos eles batem com as simulações então há algumas divergências ainda então quem tiver interesse pode dar uma olhada nessa survey que a gente publicou em 2018 na Physical Reports onde a gente descreve toda a teoria e também como é feita toda a simulação desses processos epidêmicos então é um campo ainda bastante aberto de pesquisa e tem muitas questões ainda que não foram abordadas então quem tiver interesse é algo que dá ainda para pesquisar bastante bom além das redes em uma camada a gente pode ter redes em várias camadas ou seja são redes conectadas então agora o sistema fica muito mais complicado porque a gente tem outros graus de liberdade então a gente tem por exemplo que o indivíduo ele pode viajar de trem ou ele pode viajar de metrô ou pode viajar através de estradas então a gente tem que os indivíduos podem se mover de uma rede para outra assim como o indivíduo no Facebook ele pode receber uma informação pegar essa informação mandar essa informação para o Twitter e do Twitter mandar essa informação para o Instagram então a gente nota que a informação ela trafega dentro da rede mas também ela trafega entre redes então isso acaba tendo um ingrediente a mais e o sistema acaba exibindo propriedades diferentes dependendo de como que essa rede está organizada então agora a gente tem organização dentro da rede e entre redes então por exemplo agora a gente tem se eu tiver três vértices eu posso conectar os três dessa forma ou como sendo um triângulo então notem que agora eu tenho um outro elemento a ser considerado bom para analisar essas redes é um pouco mais complicado porque agora ao invés de usar uma matriz de adjacência eu vou usar um tensor porque agora eu tenho conexões entre vértices que é dado pela matriz de adjacência mas eu tenho também uma conexão entre as redes então agora eu preciso de uma estrutura mais complexa que é um tensor usando essa notação tensorial a gente pode escrever de novo a dinâmica cis então a gente tem aqui as interações entre suscetíveis e infectados com essa equação a gente pode resolver essa equação numericamente ou teoricamente usando o álgebra linear por exemplo resolvendo essa equação a gente pode mostrar que o maior alto valor associado a matriz chamada supra adjacência essa matriz é a matriz que representa o meu tensor ou seja os elementos da diagonal representam as conexões dentro das layers fora da diagonal as conexões entre as layers com isso o que eu posso mostrar eu posso mostrar na verdade que os alto valores e os alto vetores dessa matriz estão relacionados com a propagação então o principal alto valor dessa matriz define então como que essa epidemia vai se propagar então depende da topologia da rede e depende da topologia entre as redes ou seja da topologia entre as camadas então quando a gente fez essa análise a gente fez essa generalização do modelo e um fenômeno interessante que a gente observou aqui foi a emergência de uma coisa chamada deslocalization ou seja localização da epidemia isso ocorre também uma espécie de transição de fase em que a epidemia está localizada numa camada ela pode ficar presa numa camada e não passar para outra camada ou seja dependendo da probabilidade de conexão não é zero então se eu aumento essa probabilidade a epidemia não passa automaticamente para a próxima camada ela tem um certo valor que ela vai começar a transicionar então com isso a gente verificou essa emergência de localização e essa localização foi um fenômeno novo que a gente verificou que não era esperado então esse artigo foi publicado na Física Review X e ele foi na verdade destaque na Sociedade Brasileira de Física porque a gente descobriu uma nova maneira de integrar e desenvolver esses modelos epidemiológicos para redes que são feitas de diversas camadas bom além dessa análise teórica em que a gente tenta entender a física do sistema ou seja a gente entender transição de fase como que a rede afeta métodos também de vacinação ou identificação de super propagadores há outras abordagens baseadas em dados então como é que seria isso bom o fato é recentemente a física está sendo está usando uma nova ferramenta que é a aprendizagem de máquina então a aprendizagem de máquina tem aparecido na física vários problemas que antigamente não podiam ser tratados com ferramentas numéricas agora são tratadas com a aprendizagem de máquina então a aprendizagem de máquina é a nova realidade que a gente está usando em física não tem mais como escapar disso e usando essa ideia de métodos de aprendizagem de máquina métodos de inferência estatística nós podemos então agora analisar novos fenômenos então por exemplo no caso da epidemia uma pergunta básica é se a epidemia depende da estrutura será que eu posso usar a estrutura para tentar predizer a dinâmica ou seja será que eu consigo só olhando a estrutura predizer a dinâmica então essa é uma questão que a gente abordou e para fazer essa análise nós temos duas possibilidades ou nós fazemos a inferência ou nós fazemos a predição no caso da inferência a ideia é entender como que propriedades da topologia influenciam a dinâmica ou seja eu simplesmente eu quero explicar os dados que eu tenho no caso da predição eu tenho uma caixa preta em que eu coloco a entrada e eu quero predizer a saída então eu não estou preocupado na relação entre as variáveis então é um tipo de caixa preta mesmo como se fosse uma rede neural além disso a gente pode analisar em dois níveis no nível global ou seja eu tenho toda a rede e eu quero analisar toda a rede sem olhar para os vértices no nível local não eu quero analisar os indivíduos então o que seria analisar toda a sociedade e aqui é analisar a influência de cada indivíduo para toda a sociedade no nível global então a hipótese é tentar predizer as variáveis a partir da estrutura então o que eu vou fazer eu vou assumir que a evolução dinâmica do sistema é uma função da estrutura e aí claro eu vou ter um erro associado esse erro são variáveis que eu não consigo medir ou são simplesmente erro de medição ou variações estocásticas nas simulações então eu vou fazer o que eu vou tentar ajustar o modelo de aprendizado ou seja o modelo preditivo e esse modelo vai tentar predizer a dinâmica a partir da estrutura então eu vou tentar ajustar essa função F então essa define o meu modelo preditivo essa função F na verdade ela é nem um pouco trivial porque ela depende da estrutura da rede e a estrutura da rede ela tem feedback ela tem correlação tem a questão de efeitos não lineares então ela é altamente complexa para eu desenvolver esse modelo ou seja para eu ajustar esse modelo eu preciso gerar um conjunto de dados como é que eu gero os dados eu posso gerar os dados variando a topologia então por exemplo eu uso um modelo aleatório então que eu conecto de acordo com o lançamento de uma moeda se tiver se sai cara eu conecto caso contrário não modelo sem escala em que eu tenho que o número de conexões varia de acordo com uma lei de potência sem escala não linear então tem vários modelos ou seja eu tenho aqui diferentes topologias então isso aqui vai permitir que eu tenha uma variabilidade nos dados então no fundo o que eu estou fazendo eu estou fixando o número de vértices vamos supor que eu tenho quatro vértices e três conexões e eu estou fixando esses vértices e estou variando as conexões então o que eu estou fazendo aqui é simplesmente variando essas conexões e eu quero verificar como que essa variação ou seja como que essa organização das conexões influencia o processo dinâmico então para isso a gente gerou por exemplo 50 redes de cada modelo para gerar meu conjunto de dados pode gerar qualquer quantidade que a gente queira mas 50 a gente verificou que é suficiente para cada rede gerada a gente extrai o conjunto de atributos eles vão definir a estrutura da minha rede então por exemplo a informação de busca média que é baseado com a entropia de Shannon número de pontos de articulação se tem triângulo se não tem a eficiência na transmissão então várias medidas eu não vou falar quais são essas medidas mas eu vou explicar algumas delas feito isso a gente ajustou então o modelo de regressão Bayesiana então a primeira a gente fez aqui um ajuste para que esse Y não ficasse entre 0 e 1 porque é o nível de sincronização do sistema feito isso feito esse ajuste a gente verificou então que o que mais influencia a sincronização é a distância entre os osciladores então se eu tenho dois osciladores que estão mais distantes eles sincronizam mais difícil do que dois osciladores que estão próximos então é um resultado óbvio mas que foi quantificado de forma matemática de forma rigorosa então o que a gente verificou essa dependência é negativa ou seja quanto mais eu aumento a distância mais eu pioro a sincronização então com isso a gente verificou que essa é a medida mais significativa e a que mais influencia na sincronização do sistema então agora se eu quiser controlar o nível de sincronização basta que eu mude a distância então se eu quiser melhorar a sincronização diminuo a distância média entre os vértices se eu quiser piorar aumento essa distância então no caso por exemplo de epilepsia uma coisa que se faz é o que você separar as duas regiões cerebrais o que isso faz aumenta a distância porque na hora que você separa as duas regiões você faz uma cirurgia simplesmente separa as duas regiões do cérebro e isso faz com que aumente a distância então diminua a sincronização então esse resultado embora seja esperado é o resultado que faz sentido no caso da epidemia a gente utilizou uma outra abordagem então a gente utilizou uma regressão chamada regressão beta essa regressão é definida entre 0 e 1 para isso então a gente ajustou o modelo de regressão novamente ajustando esse modelo a gente verificou que tanto para epidemias quanto para a propagação de rumores em redes sociais a medida que mais importa é essa medida S essa medida S ela simplesmente é chamada a verification information ou seja é a informação média de busca e além disso quanto maior essa informação quanto maior esse valor mais difícil é da informação se propagar e o que ela quer dizer a verification information é o seguinte imagina que eu tenho aqui uma rede e eu quero sair do vértice e chegar no vértice J então o que vai acontecer aqui é o seguinte a verification information é o número médio de perguntas tipo sim ou não yes ou no que eu faço para ir de um vértice qualquer e chegar no outro vértice ou seja se o número médio de perguntas é muito alto então é difícil navegar então eu vou ter que fazer muitas perguntas para sair de um ponto e chegar no outro se esse valor é muito baixo então a navegação é fácil então o que está dizendo aqui é o seguinte quanto menor esse valor mais fácil é a propagação porque quanto menor esse valor mais fácil é a navegação então o que mais influencia na propagação de informação numa rede é o nível de navegação é o nível de quão fácil é a navegação claro a gente verificou que várias outras medidas não são significativas e essa se revelou ser a mais importante de todas então está aqui a predição então aqui o valor observado da simulação que está as predições e a gente pode ver que nos dois casos a predição é bastante boa então a gente pode ver que se aproxima de uma predição quase perfeita então no nível local agora eu vou olhar para os vértices não vou olhar para a rede toda e a ideia é a mesma então predizer a dinâmica a partir da estrutura então a gente vai tentar analisar tanto a epidemia quanto a sincronização então a gente tem aqui um caso agora é um pouco mais complicado porque por exemplo se eu removo esse vértice eu desconecto esses dois vértices ou seja as observações não são independentes então agora eu tenho observações dependentes então isso complica um pouco mais a minha análise então novamente eu vou ajustar essa função como as observações não são independentes eu vou usar a precisar de máquina e como é que eu faço isso eu extraio uma parte da minha rede simulo o processo nessa parte com isso eu vou fazer o que? vou pegar esses dados vou ajustar o método de aprendizagem de máquina e através desse método eu vou fazer a predição vou extrair aqui meus dados primeiramente então eu vou pegar cada vértice e vou extrair por exemplo esse aqui é o número de conexões aqui seria a chance de eu estar ligado em um triângulo medidas de centralidade e o y é a minha variável resposta ou seja esse y pode ser a fração de infectados por exemplo dado que eu estou infectado quantas pessoas serão infectadas então qual é a minha capacidade de propagação e no caso de sincronização essa variável vai ser 0 se não for sincronizado e 1 se for sincronizado então eu quero predizer duas coisas eu quero predizer a capacidade de propagação de cada vértice ou seja dado que esse vértice está infectado quantas pessoas se infectarão por que isso é importante? porque eu posso vacinar aquele vértice que são super propagadores no caso de sincronização é dado que eu tenho um oscilador qual é a chance desse oscilador sincronizar então é isso que eu quero verificar então para isso eu vou usar dois métodos chamado Ronald Forrest e Deep Neural Networks ou seja eu vou usar uma floresta aleatória e uma rede neural para fazer esse ajuste ou seja na rede neural eu vou colocar aqui os atributos da rede aqui estaria a minha saída então eu vou ajustar os pesos dessa rede neural de forma que eu consiga fazer a predição da melhor forma possível no caso da floresta aleatória eu vou fazer o que? eu vou tirar amostras dessa rede tanto em termos de observações quanto features vou ajustar árvores de decisão e essas árvores vão permitir com que eu chegue a um consenso e com isso eu consigo ajustar o meu modelo então eu quero estar aqui alguns resultados então para a rede de transporte aéreo dos Estados Unidos a gente pode verificar que a predição ficou muito boa e para a rede social também então a gente verifica que olhando apenas a topologia da rede a gente consegue então predizer a propagação de epidemias ok e além disso tem uma outra informação que a gente consegue que é o fato de a gente conseguir determinar quais variáveis mais influenciam então uma das variáveis é simplesmente o número das conexões que é esse K e a outra é o K-Core o que é o K-Core? o K-Core se a gente imaginar que a rede é tipo uma cebola então se eu for removendo essas cascas quem estiver mais no centro seria o mais central então se eu quiser na verdade vacinar as pessoas basta que eu selecione os indivíduos com maior grau e maior K-Core o mesmo a gente verificou então para a sincronização a gente verificou então que a gente consegue também predizer então a área sobre a curva ROC aqui deu 0.8 que é um valor bastante bom então a gente consegue também predizer além do que a gente verificou também que de acordo com o acoplamento essa importância das medidas muda então por exemplo quando o acoplamento é baixo medidas locais são mais importantes quando o acoplamento é alto medidas globais acabam fazendo mais efeito então com isso a gente verificou que a partir da topologia eu consigo predizer a dinâmica então isso é fundamental por quê? porque agora eu consigo entender como que as doenças se propagam e como que ocorre a sincronização em redes além disso a gente também aplica essas teorias em dados então por exemplo nesse caso aqui é um trabalho que a gente está desenvolvendo em que a gente tem por exemplo a propagação de dengue então a gente tem a infecção de dengue numa sociedade numa certa cidade e a gente tem vários fatores então a gente tem temperatura fatores sociais fatores demográficos fatores econômicos então tem vários fatores então analisando esses fatores o que a gente quer analisar? a gente quer analisar a questão de causalidade ou seja então esse caso por exemplo causalidade de Granger o que eu tenho? eu tenho a evolução da epidemia ela tem uma evolução e aqui eu posso incluir uma outra série temporal que define por exemplo o clima e aí o que acontece o clima vai influenciar o número de casos de dengue a gente sabe que influencia mas é importante quantificar quanto que isso influencia e por que que influencia e quando influencia então a gente vai quantificar isso feito isso então a gente inclui esse elemento que a gente determina através de métodos de causalidade nessa série temporal e com isso a gente consegue melhorar a predição então está aqui o caso por exemplo para Belém do Pará e aqui o caso de São Carlos e a gente pode ver que se nós incluímos o clima como variável extra ou seja nós quantificamos quais variáveis climáticas temperatura umidade pressão do ar tudo isso a gente inclui no modelo e definindo quais delas mais influenciam a gente pode ver que a gente consegue reduzir o erro na predição ou seja nós estamos desenvolvendo uma nova metodologia para tentar melhorar os modelos epidêmicos existentes baseado em inferência causal então isso é o que a gente está fazendo isso em breve a gente vai conseguir publicar esses resultados bom então estou chegando ao fim da palestra e uma pergunta básica é e o coronavírus bom o coronavírus a gente acaba não fazendo pelo menos o nosso grupo aqui em São Carlos nós não fazemos predições por quê? porque o coronavírus ele é um pouco mais complicado porque é o seguinte se a gente fizer um modelo esse seria um modelo do coronavírus então a gente tem variáveis relacionadas com idade com morbidades a gente tem por exemplo questão de contatos isolamento social então a gente tem várias e várias capacidade hospitalar número de respiradores então a gente tem muitas variáveis e o grande problema a gente consegue construir um modelo matemático isso é possível completamente possível o problema é para eu ajustar esses modelos para eu ajustar esse modelo de uma forma precisa eu preciso de muitos dados caso contrário vai ocorrer algo chamado overfitting overfitting é um termo muito usado em aprendizagem de máquina e em séries temporais overfitting é muito bom para predizer o passado não serve para o futuro então por isso que a gente acaba não desenvolvendo esses modelos porque a gente não tem dados o suficiente e além do que por exemplo nesse caso aqui é o caso do SARS nem é do COVID certo do SARS a gente pode ver que a gente tem N mais M equações onde esse EI por exemplo seria quantas pessoas vão ficar um dia assintomático dois dias três dias sete dias então a gente não sabe então o problema todo é esse então como foi publicado aqui no Reddit nesse post na discussão sobre física nuclear a melhor coisa que os físicos podem fazer para ajudar a lutar contra o coronavírus é nada não dá para a gente predizer então não adianta a gente achar que predizer o coronavírus seria como predizer o pédulo por quê? porque o grande problema é que qualquer predição que nós colocamos na web colocamos lá no archive os jornalistas vão ler jornalista não consegue quantificar quanto que aquilo é verdade quanto que aquilo não é não consegue quantificar as limitações do modelo isso pode causar pânico na sociedade e pode interferir e pode causar mais mortes e a gente pode influenciar nas decisões então quer dizer se a gente não tem dado o suficiente não tem certeza nós temos que reconhecer que a gente não sabe então um cientista a principal premissa no cientista é reconhecer que ele não sabe tudo então por isso que a gente decide não modelar o coronavírus bom mas enfim a gente tem ainda muitos desafios então por exemplo as redes são temporais elas mudam com o tempo então por exemplo como é que agora eu ajusto esses modelos epidêmicos para incorporar esse ingrediente então a gente tem as pessoas que estão se contactando mudando ao longo do tempo esses contatos como que isso muda multilayers como é que eu mapeio essas multilayers ainda não está muito claro a gente tem algumas maneiras mas os estudos mais recentes de multilayers é 2015 2016 então é algo muito novo redes na verdade são amostras então por exemplo quando eu analiso o twitter eu pego uma amostra porque é impossível o twitter é muito grande o facebook é muito maior ainda então a gente pega amostras e essas amostras tem ruídos como que esses ruídos interferem nos meus modelos dinâmicas heterogêneas então quando eu analiso propagação de epidemias eu assumo que esse beta que é a taxa de propagação é igual para todo mundo a gente sabe que não é a gente sabe que tem super propagadores e além do que a gente tem que as observações não são independentes então quando eu analiso estatística as observações são independentes se eu remover uma delas não interfere na rede não se eu removo uma observação eu interfiro em todo o sistema então agora os métodos estatísticos tradicionais não servem então por isso talvez a gente precisa de uma nova estatística ou seja nós vamos precisar desenvolver novos modelos para ser uma estatística em grafos então acaba sendo um pouco mais complicado mas há toda uma área de pesquisa enorme para ser explorada então quem quiser começar em sistemas complexos há muito ainda o que se explorar então eu termino aqui minha apresentação deixo aqui o meu contato então está aqui o meu e-mail está aqui o link para o meu site esse aqui é o último livro que a gente publicou sobre redes multicamadas e quem tiver alguma dúvida tiver alguma dúvida mesmo depois da palestra pode me escrever então eu sempre tento responder na medida do possível e espero que essa palestra motive mais pessoas adentrar essa área que envolve tanto modelagem matemática computacional quanto análise de dados que seria na área de ciência de dados muito obrigado professor Francisco palestra muito muito boa impecável teve muitos comentários positivos durante a palestra então o pessoal parece ter gostado bastante agora a gente vai passar para a sessão de perguntas né ótimo então a gente vai selecionar algumas perguntas aqui vão aparecer aqui na tela e aí eu vou ler em voz alta e o senhor consegue responder na medida que possível beleza tá vou começar a primeira pergunta é do Guilherme Correr então quando a gente estuda sistemas complexos na área de física de que forma incluímos as premissões de teorias físicas depende então por exemplo quando eu estudo um oscilador na verdade eu posso estudar até mesmo um oscilador harmônico no fundo esse oscilador ele continua obedecendo a todas as premissas físicas então tudo que a gente aprende lá em física tanto a questão de conservação de momento conservação de energia tudo isso está relacionado na verdade tem algumas questões mais interessantes ainda principalmente para a física que é o seguinte nós temos então um sistema que está os elementos estão conectados então se eu tenho se eu tenho um gás por exemplo num reservatório esse gás os elementos estão se influenciando mas eles são independentes eles se movem independentemente certo no sistema quântico não eles não são totalmente independentes a gente pode ter entrelaçamento quântico a gente pode ter outras relações então num grafo essa relação é muito bem definida então a gente tem uma estrutura e algumas perguntas que os físicos podem responder por exemplo como eu defino temperatura em um grafo como eu defino todas as variáveis termodinâmicas em um grafo tudo isso dá para ser definido quem quiser explorar tem todo um campo de exploração sobre isso então em princípio é o seguinte todas as todas as variáveis físicas as premissas físicas também vale para o caso de sistemas complexos elas continuam existindo só que o que acontece é que é física estatística de não equilíbrio porque agora a gente tem sistemas não isolados perfeito perfeito obrigado vamos para a seguinte pergunta então é a pergunta do Anilio Neri professor existe alguma aplicabilidade de redes complexas no contexto de computação gráfica algum exemplo interessante vem à mente na verdade existe existe da seguinte forma principalmente na questão de análise de imagens eu posso pensar que cada pixel da minha imagem é um nó então eu vou ter esses nós eu posso construir o grafo da minha imagem na verdade a gente tem até um trabalho sobre isso feito esse grafo eu posso extrair os módulos que são as comunidades e com isso eu consigo segmentar a imagem no contexto de computação gráfica mais ainda o que eu posso pensar eu posso pensar que no computação gráfica eu vou ter as regiões onde eu tenho interesse em monitorar ou mesmo modelar então eu posso pensar que essas regiões estão conectadas e esses grafos eles vão mudar ao longo do tempo então eu posso também usar essas redes complexas para modelagem de computação gráfica principalmente nas imagens perfeito professor como redes complexas se tornou uma área interessante para a física essa é a pergunta do Caio Martins na verdade foi o seguinte redes complexas o primeiro artigo que falou rede complexa foi publicado em 1998 e em 1999 na verdade o 99 é o que apareceu a lei de escala nesses sistemas físicos então foi um artigo publicado pelo grupo do Laszlo Barabasi na Northwestern nessa época ele estava na Notre Dame e aí o que aconteceu ele publicou um artigo em que ele mapeou a topologia da web e aí ele propôs um modelo que é esse modelo preferencial e esse modelo nasceu da física então todo o pessoal que criou essa área de redes complexas são da física então o Barabasi é físico o grupo do pessoal do Vespignani que propôs esse modelo de propagação de epidemias é da física então na verdade e as revistas que publicam Physical Review Letters Physical Review E Physical Review X Physical Reports Advances em Física são todas da física então no fundo a análise desses sistemas complexos ela está intimamente relacionada com a física porque ela nasceu na física então se vocês olharem o grupo de pesquisa mais antigo do mundo que é o Santa Fé Instituto nos Estados Unidos ele é rodeado de físicos claro como é uma área mais interdisciplinar acaba entrando pessoas da biologia da matemática da computação mas a base da redes complexas está na física Perfeito aí o André Cidrin ele pergunta com relação a problemas físicos que envolvem sistemas dinâmicos quânticos quais as perspectivas de aplicação de redes complexas nesses casos como por exemplo na computação quântica então na verdade há um estudo chamado Quantum Complex Networks ou seja redes complexas quânticas aí qual que é a ideia a ideia é a seguinte no sistema quântico nós temos estados desse sistema esses estados são dados pelos quibits por exemplo quibits certo esses estados do sistema vão descrever os nós da minha rede e como esses estados se relacionam definem as conexões então na verdade há um ramo de estudo de teoria da informação quântica indo para essa área de redes complexas então o pessoal está começando a usar essas teorias de grafos para tentar estudar essas redes isso é algo extremamente novo começou tipo faz dois anos três anos e é esperado que alguns resultados que a gente não consegue analisar com as casas com o que existe hoje de teoria tradicional se consiga desenvolver usando essa teoria das redes então há sim uma relação entre redes complexas e sistemas quânticos então quem tiver interesse basta colocar Quantum Complex Networks no Google você vai achar vários artigos perfeito o Pedro Santos Henrique primeiro ele parabéns pela apresentação e compartilhamentos o uso de sistemas especialistas para determinação ou geração de uma tendência na topologia pode reduzir a propagação no sistema então na verdade eu não sei se eu entendi direito o que seria sistemas especialistas mas o que acontece é o seguinte quando a gente tem a propagação de informação no sistema a gente mostrou que a rede heterogênea é o meio ideal ou seja se eu tiver uma rede em que eu tenho uma grande variação no número de conexões a informação se propaga facilmente então quer dizer que uma rede social como a nossa ela é terrível porque ela é o meio ideal de propagação de informação então qualquer fake news vai se propagar sim dificilmente a gente vai conseguir parar então esse seria o calcanhar de Aquiles das redes complexas então é esse fato de ter hubs mas por outro lado esses hubs eles têm uma influência fundamental o que acontece se eu bloqueio os hubs ou seja se eu vacino esses suprapropagadores eu consigo bloquear a propagação da doença então por um lado essa topologia heterogênea é o calcanhar de Aquiles por outro lado ela oferece ao mesmo tempo um mecanismo de proteção então basta que a gente entenda como a topologia influencia dinâmica e aí a gente pode agir então por exemplo eu posso simular uma propagação de epidemias tento vacinar aqueles vértices que eu quero ou seja eles vão atuar como se fossem barreiras e aí eu verifico quem que eu tenho que vacinar com quais propriedades de forma que eu consiga conter a propagação da melhor forma possível então é possível sim reduzir a propagação do sistema controlando a topologia perfeito perfeito tem mais uma pergunta do Pedro as informações coletadas dos outros países que resolveram o covid ou que erraram não podem ser acrescentadas para treinar a rede e gerar melhores caminhos para a resolução na verdade é assim o que acontece os modelos então são inúteis não os modelos matemáticos são úteis para você saber o melhor cenário e o pior cenário então esses modelos que o pessoal botou no começo o que acontecia ele causou um certo alarme mas era o pior cenário possível então aquilo fazia sentido se você não fazer nada é a mesma coisa se você tem um pêndulo eu sempre faço essa analogia se você tem um pêndulo e está oscilando o pêndulo é fácil modelar a gente sabe modelar em física 1 certo só que imagina o seguinte se eu começo a perturbar esse pêndulo e dando tapa cada vez de uma maneira diferente esse pêndulo pode tornar um pêndulo caótico aí qualquer predição acaba sendo muito complicada principalmente no curto prazo certo no longo prazo pior ainda mas no curto prazo também não funciona então o que acontece essas predições são válidas se você olha sempre o melhor e o pior cenário então por exemplo medidas de contenção funcionam? funcionam mas eu não posso dizer que por exemplo se eu tiver 40% de isolamento no Brasil eu vou reduzir 1948 casos não não pode fazer isso porque a gente não sabe essa predição porque tem outros fatores mas os modelos são úteis e são úteis por quê? porque a gente pode verificar o que está acontecendo agora na Europa e agora no começo da epidemia era muito complicado por quê? porque não tinha dado hoje não hoje a gente tem muitos e muitos dados então o que a gente pode fazer? a gente pode simular cenários então por exemplo a gente pega esse conjunto de dados faz o modelo ajusta e fala olha se nós melhorarmos o isolamento em 30% nós reduziremos os casos entre 20 e 50 mil isso é um resultado o que não se pode fazer que o pessoal acabou fazendo é falar o seguinte daqui 5 dias não teremos mais vagas em UTI no Brasil isso não pode ser feito porque a gente não tem informação suficiente para isso então esse é o grande perigo então na verdade esses modelos são úteis e os dados que a gente tem hoje são extremamente úteis então a gente consegue sim entender como que a doença se propaga consegue fazer alguns panoramas mas só temos que ser cuidadosos com isso se vamos fazer uma análise podemos fazer uma análise mas temos que deixar claro que isso não é uma predição exata não é algo que eu vou chegar e falar que eu vou ter tantos casos não a gente pode definir sempre o mínimo e o máximo esse é o melhor que pode ser feito e é o melhor que a gente tem hoje perfeito bom temos mais uma pergunta que vai ser no caso eu vou fazer então você comentou lá no final da apresentação que é uma das coisas que vem para frente é enfrentar como é que essas essas redes mudam com o tempo e aí eu fiquei pensando se tem por exemplo alguma coisa que você poderia comentar de alguma modelagem por exemplo de casos de mudança de opinião por exemplo então os 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 entidades indivíduos da rede eles se influenciam uns nos outros e aí se por exemplo como que dá para modelar a mudança de opinião das pessoas e aí como que isso influencia na própria influência desses membros sim na verdade sim o que que acontece quando você tem as conexões que estão mudando ao longo do tempo você tem mais um ingrediente que é um modelo de adaptação dessa rede então você tem dois você tem dois modelos rodando em paralelo você tem o modelo de propagação de epidemias e você tem também um modelo de reconexão das arestas então você tem duas coisas ao mesmo tempo e aí o que acontece essa questão de opiniões a gente pode ter um modelo chamado modelo de Axel Road esse modelo fala o seguinte é um modelo de propagação de modismo vamos dizer opiniões certo de cultura na verdade o que acontece se você tiver uma rede estática você tem um tipo de propagação e você consegue analisar isso através de simulações se você tem uma rede dinâmica a questão é muito mais complicada mas qual é o que se faz hoje o que seria mais adequado quando você tem uma rede dinâmica o que você precisa fazer é conseguir dados que tentam mostrar para você como essa dinâmica ocorre então por exemplo dado que as pessoas estão no Twitter como é que essas pessoas interagem para isso a gente faz o seguinte a gente pega os dados do Twitter pelos dados do Twitter eu consigo analisar por exemplo dado que eu estou conectado contigo com que frequência eu recebo o conteúdo seu e compartilho então isso define uma interação temporal por essa interação temporal nós podemos analisar como que uma informação se propaga isso foi feito por exemplo no caso do Bósson de Higgs quando foi anunciado o Bósson de Higgs o pessoal da Espanha monitorou o Twitter então eles conseguiram uma base de dados que mostra exatamente como que nasce um tweet e ele se propaga na rede então quer dizer com esse dado de propagação a gente pode então desenvolver os modelos entender melhor como que se propaga e com isso também tentar desenvolver modelos que vão tentar diminuir essa propagação de fake news que ocorre hoje então quer dizer a gente pode tentar uma maneira de fazer com que o sistema se auto-organize ou seja as pessoas recebem fake news mas aí ele recebe uma outra informação que tenta combater aquela fake news e com isso a gente pode fazer com que essa fake news morra então há maneiras de você modelar mas isso é algo ainda que está começando isso é algo que a gente está ainda está no começo muito no começo ainda mas há muito o que ser feito tá entendi bom muito obrigado eu acho que podemos encerrar a parte das perguntas eu vou convidar mais uma vez a professora Lília para a gente encerrar a palestra caso também ela tenha alguma pergunta não sei ou algum comentário para fazer eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Francisco eu acho que a gente não poderia ter escolhido um tema melhor para a abertura dadas as circunstâncias que nós estamos realizando o evento esse ano um tema tão atual e é isso foi uma palestra impecável e todos ficaram impressionados e agradecidos aí nos comentários a gente pôde ver a interação ficamos muito felizes também pessoal com a audiência com a nossa semana dessa forma virtual alternativa mas que a gente está tentando fazer da melhor maneira possível é isso mais uma vez obrigada professor Francisco obrigado novamente pelo convite e se alguém tiver alguma dúvida alguma outra pergunta que aparecer ali durante o dia pode me mandar um e-mail que eu sempre respondo assim que possível e obrigado novamente pela organização e bom evento para todo mundo aí muito obrigado professor eu acho que agora o André vai dar alguns recados pessoal em relação a essas dúvidas que estão surgindo lá da plataforma vai ajudar vocês com essas informações até mais obrigado professora vai ser rapidinho eu vou apresentar aqui minha tela bom essa daqui é a plataforma do 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 AVA então eu acesso aqui todos os inscritos tem para esta para esta plataforma então como é que ela funciona quando vocês entram no AVA vocês não vão ver nada eu vou entrar aqui na página inicial tem meu nome e tudo mais aí vocês vão em meus cursos aí vocês vão ter a XVI Semana da Física é a página principal da semana e aí vai ter os mini cursos que vocês estejam inscritos no caso são seis mini cursos aí vão ter aqueles que vocês vão participar no caso quando vocês vão para a sala principal aí tem dividido por dia segunda 26 terça 27 quarta 28 etc e aí descendo aqui a gente tem todas as atividades do dia sem ser os mini cursos só as atividades abertas palestra mesa redonda etc divididas por blocos então tem por exemplo cerimônia de abertura e aí tem por exemplo palestra de abertura então o que acontece cada bloco ele tem quatro atividades quatro subtópicos o primeiro que é o primeiro que aparece se a gente clica a gente vai no no resumo da palestra o convidado e aí tem o link de transmissão e aí tem aqui também o link para as outras duas partes da atividade e aí o que são essas outras duas partes da atividade seriam esses três aqui desculpa o link da palestra tipo de novo ela pode ser acessada tanto aqui direto como acessando nesse aqui acabei de entrar aqui onde tem o resumo aí o link da palestra ele pode ser acessado aqui simplesmente clicando aí ele já leva para o canal do youtube aí a lista de presença isso aqui é o que é importante e gerou bastante dúvida então o que acontece quando a gente vai fazer a presença não basta você clicar na transmissão e você assistir a palestra você precisa entrar aqui no AVA você vai aqui na lista de presença e aí você vai ter aqui seleciona o negócio você simplesmente vai clicar presente e vai gravar a minha resposta e aí isso é suficiente para a gente pegar a informação da presença então isso é fundamental pessoal porque desse jeito a gente consegue ter um controle maior das presenças a gente também viu algumas pessoas que tem problemas que falaram que a página do AVA mesmo ela está desconfigurada uma coisa que o pessoal técnico da SEAD comentou para a gente é que isso muitas vezes acontece por questão de cookies dos navegadores e da memória cachê então a gente recomenda apagar todos os cookies apagar a memória cachê e tentar entrar de novo na página esse é o jeito que ela deveria aparecer e a última parte da parte de cada bloco seria o sorteio dos livros então é o mesmo jeito da lista de presença você entra no caso aqui eu já eu já preenchi o meu e aí é a mesma coisa você simplesmente seleciona uma enquete e já pode participar do sorteio aí a gente vai dar um pouco mais de detalhes mais para frente sobre como sobre como vai ser feito o sorteio e tudo mais então desse mesmo jeito tem mesa redonda palestra temática e depois os eventos dos juros também do Enem e aí é basicamente isso com a parte das plataformas qualquer dúvida a gente vai sempre estar disponível tanto no fórum aqui em geral vocês podem mandar a que foram de dúvidas ou vocês podem escrever para o e-mail caso vocês tenham não tenha conseguido acessar na plataforma ou tenha alguma dificuldade do tipo também foi perguntado vou também mencionar agora o sorteio é feito só entre as pessoas que estão inscritas no evento por enquanto a gente decidiu isso então se você não está inscrito infelizmente pelo menos esses livros de hoje a gente não vai não vai sortear entre esse pessoal né e caso você também não esteja inscrito de novo reforçando as paletas estão abertas sempre a diferença da inscrição é para a gente ter um controle maior das presenças e conseguir fazer o certificado então as paletas estão sendo divulgadas tanto nas redes como no próprio site da semana então bom é isso pessoal agradeço mais uma vez a presença de todo mundo a presença do professor Francisco e esperamos vocês às duas horas com a nossa primeira mesa a mesa redonda 1 sobre o tema de fake news que o professor comentou mesmo na palestra dele então estamos muito ansiosos e vamos seguir com a semana obrigado pessoal tchau tchau Obrigado.